Música Te conheci no Facebook, uma loucura Usa suas armadilhas pra pegar a presa Se arruma e sai desfilando sua beleza Tão linda sabe o que quer que convadia Descobri que era garota de programa Usa o seu corpo pra sobreviver Tá no teu perfil mentiras e fantasia Eu me dei mal Sei que eu me ferrei, eu caí de bobeira Fui mais uma vítima nos braços dela Jogou sua isca, fui seco no mel Te excluí Tô caindo fora de atriz de novela Não tem sentimento, eu quero amor de verdade Com você sem futuro não tem solução Não tem solução Descobri que era garota de programa Usa o seu corpo pra sobreviver Tá no teu perfil mentiras e fantasia Eu me dei mal Sei que eu me ferrei, eu caí de bobeira Fui mais uma vítima nos braços dela Jogou sua isca, fui seco no mel Eu te excluí Eu te excluí Estou caindo fora de atriz de novela Não tem sentimento, eu quero amor de verdade Você sem futuro não tem solução Eu me dei mal Sei que eu me ferrei, eu caí de bobeira Fui mais uma vítima Fui mais uma vítima nos braços dela Jogou sua isca, fui seco no mel Eu te excluí Tô caindo fora de atriz de novela Não tem sentimento, eu quero amor de verdade Você sem futuro não tem solução Não tem solução Eu vou contar uma história de um amigo meu Veja só no que deu, hein Saiu de casa, deu uma volta na cidade Conheceu uma menina que era doida de verdade Chegou nele dizendo que estava afim de saia curta e perna grossa Não resistiu Saiu de casa, deu uma volta na cidade Conheceu uma menina que era doida de verdade Chegou nele dizendo que estava afim de saia curta e perna grossa Não resistiu, era sexy demais E tinha batom na boca, deu um beijo nele Que coisa louca, depois não viu o que aconteceu Uma marca de batona, sua cueca apareceu Batona cueca, batona cueca Como ele chegou em casa com batona cueca Batona cueca, batona cueca O jeito foi chegar em casa com batona cueca O jeito foi chegar em casa, seu cueca O jeito foi chegar em casa, seu cueca Saiu de casa, deu uma volta na cidade Conheceu uma menina que era doida de verdade Chegou nele dizendo que estava afim de saia curta e perna grossa Não resistiu Saiu de casa, deu uma volta na cidade Conheceu uma menina que era doida de verdade Chegou nele dizendo que estava afim de saia curta e perna grossa Não resistiu, era sexy demais E tinha batom na boca, deu um beijo nele Que coisa louca, depois não viu o que aconteceu Uma marca de batona, sua cueca apareceu Batona cueca, batona cueca Como ele chegou em casa com batona cueca Batona cueca, batona cueca Batona cueca, o jeito foi chegar em casa Batona cueca, batona cueca Como ele chegou em casa com batona cueca Batona cueca, o jeito foi chegar em casa Sem cueca, o jeito foi chegar em casa Sem cueca, o jeito foi chegar em casa Sem cueca, o jeito foi chegar em casa Um passarinho Para voar em busca Da felicidade E minha madre E meus filhinhos em nosso ninho Não ter no peito Um gostinho de saudade Voltando atrás Eu sou agora Um homem triste Nada existe A não ser o desamor Ela foi embora Me deixando a saudade Hoje não sei Onde encontrar o meu amor Voar Eu voaria Bem além do infinito Pelo espaço Seguiria os seus passos Encontraria seus abraços Seu amor que é tão bonito Voar Eu voaria Eu voaria Bem além do infinito Pelo espaço Seguiria os seus passos Encontraria seus abraços Seu amor que é tão bonito Pelo espaço Seguiria os seus passos Encontraria seus abraços Seu amor que é tão bonito Eu voaria 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 Eu voaria